Perdoe a cara amarrada Perdoe a falta de abraço Perdoe a falta de espaço Os dias eram assim Perdoe por tantos perigos Perdoe a falta de abrigo Perdoe a falta de amigos Os dias eram assim Perdoe a falta de folhas Perdoe a falta de ar Perdoe a falta de escolha Os dias eram assim E quando passarem o limbo E quando cortarem os rasgos E quando soltarem os cintos Façam festa por mim E quando largarem a mágoa E quando lavarem a água E quando lavarem a água Lavem seus olhos por mim E quando brotarem as flores E quando crescerem as marcas E quando olharem os frutos E quando olharem os frutos Digam o gosto pra mim Digam o gosto pra mim E nesse dia dos pais, tem muitas pessoas que não tem seu papai perto, como o caso da Ivete, que... Eu não tenho fisicamente, assim. Isso que eu queria dizer, você podia representar essas pessoas que não tem fisicamente seu pai? Eu tenho de uma maneira muito engraçada, assim, logo que eu perdi meu pai, eu tinha muita força. Primeiro que eu tinha um sentimento de que eu ia encontrar ele um dia. De alguma maneira, ou depois que eu morresse, ou no meu caminho, na minha vida, de alguma maneira, de alguma forma, em forma de energia, eu tinha essa noção que eu ia encontrar ele. Inclusive eu falava para os meus irmãos que eu ia estar com ele. E logo depois que eu completei esses seis anos, que ele morreu, eu amadureci muito e coisas muito boas aconteceram comigo, a ponto de eu acreditar todas essas coisas a uma influência de meu pai junto a Deus. E eu dizia assim, meu pai, eu vou fazer agora tal coisa, fala aí com o homem, está tudo certo. Era impressionante, eu tinha essa convicção e tenho hoje mais do que nunca. Porque pessoas que eu amo também estão mais próximas de Deus e, consequentemente, eu estou junto de Deus, assim. E pai e mãe são as melhores coisas do mundo. Família, afinal de contas, a família da gente é a grande estrutura da gente. E a gente corre, às vezes foge, corre por fora, corre na estrada certa, mas no final das contas, quem ama a gente verdadeiramente é pai e mãe, isso não se discute. E Caio tem pai também, né? Manda um beijão, seu pai. Um beijão, meu pai, que está me assistindo aí. Nada melhor do que essas duas aqui, vou te homenagear. Te amo muito, feliz dia dos pais. E Xuxa, eu queria aproveitar, eu não tinha nem pensado no que eu ia falar, porque como eu não tenho pai, assim, para mandar o beijo, eu falo com ele todos os dias, nas minhas orações, mas eu tenho dois pais, assim, importantíssimos na minha vida. São pessoas que construíram a minha personalidade, o meu caráter, que são meus dois irmãos, Jesus e Sangalo, que estão aí me assistindo. Um beijo. Senta aqui que o jantar está na mesa. E o Ricardo, meu... E o Ricardo, meu irmão... Eu falei, eu estava brincando lá atrás, dizendo que eu ia chorar. De sacanagem, mas eu estou chorando de verdade. Ó, eu disse a meus irmãos que... E minha mãe, que é um pai muito porrita. Um beijo para vocês, eu amo vocês demais. E a todos os pais do Brasil. Meu pai, dá um gato, viu? Esse bichinho ainda vai no coro. E aí E aí